Uma coisa que muita gente reclama comigo é a questão de eu utilizar o termo filodoxo para se referir a algumas pessoas que têm posturas de debate que eu acho poeriques, infantis. E por que eu chamo as pessoas de filodoxo, alguns tipos de pessoas de filodoxo, a quem eu identifico uma certa desonestidade intelectual, e o que significa ser filodoxo? Eu realmente estou usando isso como um rótulo odioso para fugir de discussões, porque eu falo que é perda de tempo debater com o filodoxo? Ou será que tem alguma coisa na natureza do que é a filodoxia que me mostra que é uma perda de tempo debater com esse tipo de gente? Como eu falei já em um vídeo anterior, Existe um negócio na minha experiência em discussões, especialmente discussões na internet, que eu começo a observar alguns padrões comportamentais nas pessoas. Esses padrões comportamentais são relativos à postura que as pessoas têm em relação ao assunto que elas discutem e às pessoas que são os interlocutores delas. Filodoxia significa amor ao doxa, e doxa significa tanto crença quanto opinião, de qualquer sorte, de qualquer tipo. E esse amor é o amor-amizade, o filia. Então é o filo, igual de filosofia, só que filosofia seria o amor, a sabedoria, a busca do conhecimento, e a filodoxia seria o apego ao doxa, a crença e a opinião. Então essa é a diferença. E existem, fundamentalmente, os três principais tipos de conhecimento, são, primeiro de tudo, o doxa, que é a opinião, que é justamente um conhecimento que deriva das impressões e das experiências pessoais, que não necessariamente é um conhecimento falso, ele só não é justificado, certo? E depois vem o conhecimento da tecné, da técnica. O conhecimento técnico é um conhecimento baseado na repetição e nos ajustes que são dados à ação, ao conhecimento pragmático, face a regularidades que são percebidas ao longo de um curso de ação. Então você percebe que toda vez que você faz A, acontece B. Embora, em certa medida, isso possa ser contrabalanceado por outros fatores, hora ou outrora. Então, isso é a tecné, o aperfeiçoamento da praxis através do desenvolvimento de um conhecimento que evolui ao longo de tentativa e erro. É um conhecimento técnico, evolução da técnica. E a episteme, que é o conhecimento científico ou filosófico, cabe para ambos, é o conhecimento justificado. Esse conhecimento justificado é um conhecimento que parte da construção de um método de análise. E esse é um método tanto lógico quanto um método para avaliar a experiência. Entende? Para balizar a experiência. Porque você pega o que é o método das ciências naturais, até para se realizar experiências, você precisa isolar fatores e causas perturbadoras. Isso principalmente na ciência natural. E para realizar esses experimentos, os experimentos têm que ser controlados. Então, existe um método para a experiência. Então, é uma experiência racionalizada. Não é uma experiência vulgar, direta, que nós temos com o objeto. E até mesmo a transcrição dessa experiência, para um artigo científico, é uma transcrição racionalizada, metodológica. Beleza, então nós temos esses três tipos de conhecimento. Então, o que é o amor ao doxa? O amor à crença? Significa que o cara, ele é apegado a uma opinião dele? Então, ser simplesmente apegado a uma opinião ou posição que você tem, essa opinião pode ser justificada ou não. Se ela é justificada, ela é um episteme. Mas só do fato dela ser um episteme não significa que ela não possa ser falseada. Principalmente, o conhecimento científico é um conhecimento baseado na falseabilidade e verificabilidade das hipóteses e das teorias. Então tá, você tem essa forma de conhecimento epistêmico, que é falseável sim, mas que tem alguma justificação metodológica e racional. Então você sabe que tem, por exemplo, a justificação racional da filosofia, que se refere ao embate de ideias balizado pela lógica, mas que todos partem de uma análise de uma experiência. E que, dependendo do fenômeno que se analisa, você pode ou não isolar variáveis omitidas. Você pode ou não isolar causas perturbadoras. No caso da economia, não tem como fazer isso. Porque as causas perturbadoras é um sem número de decisões das pessoas que têm expectativas e visões falíveis da realidade que podem estar erradas. Então, as saídas do sistema econômico, elas dependem de um sem número de elementos que estão relacionados. Esses elementos são pessoas que agem propositadamente ou por pré-seleção, que é basicamente uma seleção que você já tem antes de você deliberar. E essas pessoas vão estar mais ou menos certas sobre a realidade, mas cada ação vai ter um impacto. Então, existe uma complexidade causal, porque o produto final de preços, quantidades, PIB, de tudo que a gente analisa na economia, todas as variáveis, até as variáveis de contabilidade social, são influenciadas por uma gama, por uma rede complexa de relações interdependentes. Porque a decisão de cada pessoa vai ter impacto nos parâmetros das outras pessoas. Certo? Até porque preços e quantidades variam em função de demandantes querendo mais aquele produto ou menos, e substituindo por outros. E isso vai afetar as quantidades, vai afetar as expectativas dos produtores em relação à demanda futura, e por aí vai. Então, você tem toda uma cadeia ramificada de complexidade econômica, em que você não pode isolar as variáveis para determinar a causalidade de uma maneira tal qual as ciências naturais. Ao mesmo tempo que você estabelecer correlações históricas, também te incorre na possibilidade de ignorar uma série de variáveis omitidas, justamente por conta dessa complexidade causal. Correto? Tanto internamente, dentro de uma economia, quanto externamente, fora de uma economia. Então, o historicismo, essa ideia de que você pode inferir as causas, simplesmente da análise de correlações históricas, também é metodologicamente complicado. Por isso que a gente tem um negócio chamado econometria, que também peca quando é utilizado para fisicalizar a economia, transformar a economia em uma física. Mas que, como ferramenta em si, nos permite ver que correlações históricas, muitas vezes, podem ser espúrias. E que podem ter uma miríade de variáveis omitidas. Então, a economia parece um negócio, ao mesmo tempo que tem uma evolutividade, ao mesmo tempo que tem alguns padrões. e é aí que você tem essa conciliação entre a economia como filosofia e a economia como história. Mas essas duas coisas são inseparáveis. Então, não dá para você simplesmente explicar um fenômeno econômico por correlações históricas, mas as correlações históricas podem e devem ser explicadas através de teoria econômica. Caso contrário, se você perguntar para a pessoa de onde ela tira essa relação causal entre essa correlação, qualquer tentativa de justificativa já é um exercício de cunho teórico. Ou seja, a teoria tem primazia sobre a história na ciência econômica. Agora, vamos voltar à questão do doxão. O apego excessivo ao doxão. O Filodoxo é um cara que vai ter um conjunto de crenças. Essas crenças vêm de experiências, tanto deles quanto de outras pessoas. E o Filodoxo é um cara que pessoalmente se liga à opinião dele. Ele cria uma imagem em cima da opinião dele. E essa imagem que ele cria é uma imagem de um personagem. Ele cria esse personagem e esse personagem é uma auto-imagem idealizada. O Olavo fala isso. É uma auto-imagem idealizada. Essa auto-imagem idealizada faz com que ele se prenda num discurso para validar o próprio ego dele e não propriamente buscar a verdade. Ou seja, compreender a realidade. E quando você tem essa postura em relação ao conhecimento, essa postura te impede de corrigir os erros das suas próprias visões, das suas próprias teorias. Então você não consegue admitir erros. A pessoa que não admite erros é uma pessoa que está presa no doxão. Certo? Então a pessoa é mortalmente ligada às opiniões dela. De modo que ela não pode assumir o mais ínfimo erro do raciocínio dela. Certo? Ela entra numa posição de arrogância. Certo? E a verdade ela se mostra para os humildes. Tá certo? Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade ontológica também, se revelava para os humildes. Então uma pessoa que se coloca como arrogante, ela vai, ainda que inconscientemente, se colocar como dono da verdade. E se colocando como dono da verdade, vai utilizar de todas as artimanhas retóricas para se manter com a imagem de dono da verdade. É por isso que, por exemplo, as pessoas que falam que tudo que importa é opinião, toda opinião é verdade, são pessoas extremamente que se rogam como donos da verdade. Inevitavelmente. Existe essa contradição. Esse cara, ele vai ficar emocionalmente ligado às opiniões dele, ele vai utilizar todo tipo de artimanha retórica e falácias lógicas para manter essa aparência de dono da verdade. E ele vai ficar preso no âmbito retórico do discurso, como eu bem falei, frequentemente, nesses últimos dias. Então, é uma pessoa que vai ficar presa ao discurso persuasivo e discurso acusativo. Ao mesmo tempo que defende-se suas próprias opiniões, sem assumir qualquer falha, por outro lado, você acusa as pessoas que discordam de você. E essa acusação vem conjuntamente com uma difamação e com uma vontade de destruir reputações. É o comportamento narciso, que você destrói a reputação das outras pessoas e você cresce em cima da diminuição do outro. Então, é isso que o filodoxo vai fazer. Ele vai ficar tentando sempre justificar a posição dele e não colocar a posição dele à prova com outras teses, buscar os fundamentos últimos das opiniões dele, buscar os fundamentos últimos das filosofias que ele se... Como é que fala? Que ele... Que ele se apega, né? Então, assim, ele vai ter uma... E muitas vezes ele pode fazer, juntamente, como eu falei, de comportamento narcísico, fazer projeções do próprio comportamento nas outras pessoas. Isso daí já é uma relação mais de comportamento narcísico, mas essas coisas estão relacionadas, tá? Essas coisas estão relacionadas. Então, o filodoxo é aquela pessoa que não importa o que você discutir com essa pessoa, ela sempre vai ter uma malícia interpretativa das coisas que você fala. Invariavelmente. De modo que você tá praticamente discutindo com um louco que cria, na cabeça dele, um inimigo imaginário. Ele vai bater nesse inimigo imaginário até ele não poder mais. Entendeu? E é um tipo de pessoa que é incansável no debate. Porque o cara realmente tá mortalmente ligado ao próprio doxa. E é exatamente por isso que ele é arrogante. Entendeu? Que não consegue admitir um mais ínfimo erro que seja. Então, o filodoxo é o tipo de pessoa que chega um ponto que não vale mais a pena discutir com ele. Porque você sabe que não tem caridade epistêmica nenhuma. Caridade hermenêutica interpretativa. Nenhuma. Então, ele é um verme que deve ser deixado falando sozinho. Porque esse tipo de pessoa vai se tornando cada vez mais e mais louca. Então, assim como ela vai projetar a própria loucura nos outros. Então, tipo, isso é natural. Então, esse é o tipo de pessoa que não vale a pena você discutir. Só pra você pegar diálogos como o Gorgias e o Protágoras do Platão, o Platão estava discutindo com retores, com oradores. E esses retores e oradores, eles falavam que todas as opiniões estão certas desde que você saiba defendê-las retoricamente bem. E isso é o máximo da filodoxia. Eu escrevi um texto no Medium, agora há pouco, na hora que eu gravei esse áudio, falando que nem mesmo eu estou, que sempre denuncio filodoxia, nem mesmo eu estou alheio a essa crítica da filodoxia. Por quê? Eu percebi que eu discutia muito com pessoas apegadas ao doxa. Doxa abstratamente considerada, não o doxa delas especificamente. Porque eu percebi que eu ficava um pouco apegado à opinião que as pessoas formavam de mim, e isso me fazia discutir com o filodoxo, porque eu precisava mostrar que essas pessoas estão erradas. Mas aí eu já estou, eu mesmo, me prendendo ao tipo de discurso delas, e eu vou me rebaixando progressivamente, quanto mais eu me mantenho nessas discussões, ao nível dessas pessoas. Basicamente eu não posso aceitar descer o nível da discussão. Elas que se relevem ao discurso dialético, e a gente pode debater ideias, mas essas pessoas que são realmente filodoxas, elas não querem abaixar para um nível realmente dialético. É igual o Trasímaco, da República, e o outro, que eu sempre esqueço o nome, que tem um nome, não é um nome parecido, mas ele defende uma ideia parecida, que é a de lei do mais forte, que está no Gorgias. No diálogo Gorgias, do Platão. Ele é o exemplo mais cabal, isso daí que se repete ao longo dos anos, que é um cara que se ira contra Sócrates, que na verdade era o Platão, eu acho que Sócrates nesse diálogo já era um personagem. E aí ele começa a falar que filosofia era coisa de criança, tudo mais, o que importava era experiência, só experiência prática e tudo mais. E você vê que ele é um cara que ele defendia que a justiça era a lei do mais forte, tal qual o Trasímaco. Então veja, você percebe que o comportamento do Filodoxo é um comportamento que já é fechado em si próprio, já é fechado nas suas próprias crenças. E é um que não importa o quanto você fale para ele, se você provasse por A mais B, por ironia do termo, essa pessoa vai continuar presa na própria opinião. Então é como você dar um murro em ponta de faca, você bater a cabeça com a parede. Nunca vai sair do lugar. E por isso que, do meu ponto de vista, é perda de tempo, discutir com gente Filodoxo. E no Brasil isso é muito comum. Então por isso que vocês me veem chamando nego de Filodoxo à torta de direito, porque realmente tem Filodoxo à torta de direito. Na internet, principalmente. A questão é que como a internet dá voz a muita gente, muitos Filodoxos tiveram voz. Se você pega o Filosofício e o Inverso do Olavo de Carvalho, que também é um livro que eu recomendo para entender o que é Filodoxia. Por exemplo, o João Pinheiro é um Filodoxo, na discussão que ele teve lá com o Olavo. Os caras queriam falar da discussão do Olavo com o Duguin, que eu chamei o moleque lá de Filodoxo e vazei. Que o Olavo fez a mesma coisa com o Duguin, só que não. Mas assim, o Duguin, apesar de ele ser um cara que ainda está numa filosofia inteira dedicada, num sistema fechado dedicado a confirmar os seus próprios planos megalomaníacos, ele ainda sim é um filósofo que tem um trabalho, que tem um trabalho publicado e tal. Mas é muito mais a discussão do Olavo com o Joel Pinheiro do que o Olavo com o Alexander Duguin, que é justamente um cara que vai sempre espantalhar tudo o que você fala e ainda tem a audácia de projetar os espantalhos dele a mim. Até porque eu não transcrevi ideia de ninguém, eu transcrevi fala. Mas tudo bem, se quiser fazer ad-hoc para continuar tendo a aparência de razão e depois projetar os próprios ad-hocs falando que eu que quero ser o dono da verdade nunca estou errado, basta ver que eu assumi meus próprios erros ao longo do texto e ver quem que não assumiu os próprios erros, né? Mas enfim, fica a critério aí. Isso vale para qualquer um, isso vale para Ron Galissa, para Favaro, Paulo Conte, para Henry, para Murilo Rezende, vale para todos esses caras que me amam, certo? Se bem que o que eu acho que mais caga para mim aí dessa lista é o Ron Galissa. O Favaro já foi mais no passado, mas os outros seguem aí, né? Nessa relação aí de amor reprimido, beleza? É isso, forte abraço, é por isso que eu não discuto com o Filodoxo. Leiam esse último texto do Medium, que é uma autorreflexão, que é justamente o problema que identifiquei no meu próprio comportamento e o meu ponto central, nevrálgico, que ainda existe uma filodoxia, que eu estou matando aos poucos, que é o apego à opinião que as outras pessoas têm de mim, né? Que é um negócio que está completamente fora do meu controle. Já dizia o Aristóteles no Ética Nicômaco, né? Antes dos estoicos. A gente não pode focar a nossa deliberação naquilo que está além do nosso controle e esse tipo de coisa é muito inferior ao bem que é a contemplação da verdade. Então, vamos ler livros e nos preocupar menos com discussões efêmeras. E se formos entrar em discussões depois já de escrever livros, né? E com pessoas que têm uma posição intelectual honesta. Não com filodoxos que vão simplesmente utilizar artimanhas de recurso, de discurso, de discurso, pra tentar te fazer parecer um cara de mamão. Pra ficar uma última recomendação de diálogo platônico, eu recomendo... Qual que era? Aquele do Dionysodoro? Era o... Eu Te Demo. Diálogo Eu Te Demo do Platão. Também fica aí a recomendação. Eu Te Demo, Gorgias e Protágoras. Pode ver primeiro o Protágoras, depois o Gorgias, depois o Eu Te Demo. Também o canal do Aldrin também faz leituras dos diálogos platônicos. Também tem esses três diálogos lá. Recomendo. Pra vocês terem uma ideia do que é herística. Você fala herística, 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 herística. Pô, o que é herística? Meu, pega esse diálogo e depois lê Como Vencer Um Debate Sem Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Você fala de filodoxo. Leia a filosofia e seu inverso do Olavo de Carvalho, que vocês vão expandir muito mais o seu imaginário fora do que os conceitos condensados que eu mostrei aqui pra vocês. E... Acho que é só isso, né? E também tem os diálogos lá dos retores no Platão também que você vai ter um exemplo excelente de filodoxia. Tá bom? Forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. e uma ótima semana. Esse áudio aqui ficou meio longo, teve 20 minutos, mas é pra compensar a falta de vídeo ao longo das semanas porque eu não vou conseguir parar pra fazer vídeo, né? Que nem eu fazia antigamente. Então, esse canal aqui vai viver de áudios por um tempo e se sobrar tempo também eu vou fazer a leitura aí, terminar as leituras comentadas dos livros que a gente tá lendo aqui no canal, né? Como, por exemplo, A Vida Intelectual e Filosofia e Cosmovisão do Mário Ferreira dos Santos. Tá bom? No mais, eu vou seguir aqui estudando pra escrever meu livro, revisando coisas. Eu acho que ainda tem muita coisa pra estudar, tem muita coisa pra desenvolver e muita coisa pra revisar e aprofundar de coisas que eu já sei, né? E muitas que eu já esqueci, que eu sabia, mas esqueci. Então, eu vou ter muito trabalho, muito trabalho intelectual, muito trabalho físico, então não vai dar tempo de ficar muito presente aqui no canal. Então, eu peço a paciência dos senhores e o que eu achar que seja necessário fazer no canal de maneira geral, eu faço. O que eu achar que vai ser perda de tempo, que o benefício não vale o custo, eu não vou fazer. E vou me preocupar mais com a busca da verdade do que com a opinião alheia, a opinião das pessoas a meu respeito. Porque esse tipo de coisa vai perecer com o tempo, quando eu morrer, antes de eu morrer, conforme as pessoas que têm opiniões sobre as outras morrerem, mas a verdade é perene. A realidade tem uma força existencial. Agora sim, é isso, fiquem com Deus.